Vereador, eu estava acompanhando lá do lado de fora, no momento em que os portões da casa foram fechados, logo que a reunião estava começando, os seguranças fecharam o portão. Por isso teve um princípio de confusão. Por que os portões foram fechados, se ainda tinha gente lá fora querendo acompanhar? Primeiro, não ter conhecimento de que os portões foram fechados. Segundo, que esta é a casa do povo, então tem que estar aberta para que as pessoas entrem. É evidente com as limitações ali, sempre as pessoas têm que ser abordadas, serem identificadas, para que transcorra da melhor forma possível. Para que a gente possa evitar o que ocorreu aqui na semana passada, onde as pessoas entraram, quebraram, funcionários passaram mal. Nós temos responsabilidade com os funcionários desta casa e com certamente os colegas que estavam aqui presentes. Na verdade, quem acaba fazendo esse movimento são bães. Eu não disse que são bães. Eu falei que nas manifestações, que são muito positivas para a cidade, infelizmente, às vezes se infiltram. E isto não é a palavra do vereador. Isto é a visão de toda a sociedade, principalmente da imprensa, que vem relatando isso há muito. Eu sei, mas é que o senhor disse que esse tipo de movimento, com as pessoas tentando entrar na casa, estaria sendo orquestrado por vândalos. O senhor acha que... Não, eu acho que são vândalos. Eu acho que os vândalos que se penetram, que penetram num movimento, num movimento saudável, num movimento democrático desse, é que as pessoas que estão participando desse movimento devem afastá-lo. E como é que está? A gente está numa situação um pouco tensa porque as pessoas estão batendo aqui a topo, né? Como é que está sendo para o senhor? A gente está aqui dentro esperando a situação, para você acalmar. Com a maior tranquilidade. Podem bater na porta, podem dizer que estou aqui muito à vontade. Não há, da minha parte, e acredito que aqui, da maioria, essa preocupação. Estamos aqui conversando. E o fato de terem puxado o seu gabinete lá embaixo, como é que o senhor vê isso? Pedir que a casa livre, pedir que as pessoas tenham compreensão, se danificar patrimônio e tudo, o gasto é do dinheiro da própria população. Isso não faz pressão para o senhor sair da presidência da comissão? Não. Me sinto qualificado para estar nessa comissão e vamos trabalhar até o final. O senhor acha que foi democrática? Foi uma eleição democrática? Totalmente, e seguimos o regimento. Toda eleição no mundo, onde a maioria elege, é democrática.